Eu tava de boa lá nas minhas redes sociais quando apareceu uma garota, que eu vou chamar ela de Maria. E a Maria, linda, do sorriso lindo, do cabelo lindo, da pele maravilhosa, linda mesmo, começou a trocar mensagem comigo. A gente começou a ficar muito próximo, trocar muita ideia, e a Maria sempre falava de uma amiga, que eu vou chamar ela de Joana. Ela sempre falava dessa Joana e tal, e ela falava sobre ser depressiva, sobre se sentir mal, sobre vários problemas que ela passava com a família dela. Até que um dia, a Maria pediu pra eu chamar a Joana, e eu comecei a conversar com a Joana, e eu e a Joana começamos a nos aproximar também. E de repente, tava nós três conversando, e a gente conversava muito, a gente era amigo, e eu tava começando a gostar da Joana, sabe? E a Maria falava que a Joana também gostava de mim. E eu achava isso legal, apesar de gostar também bastante da Maria, da amizade dela, né? Até que teve um dia que a Joana me mandou um áudio chorando, falando que a Maria tinha tentado se matar, e que ela tava no hospital. E eu fiquei desesperado, saí correndo, fui pro meio da rua, chorei, falei, cara, eu poderia ter ajudado mais ela, a gente tava tão próximo, a gente tava tão amigo, como que eu deixei isso acontecer? E, tipo, fiquei me culpando pra caramba, sabe? E queria saber qual que era o hospital. E aí, ela disse, tipo, calma, vai dar tudo certo, tal. E, assim, a Joana não falou mais da Maria pra mim, sabe? E eu perguntava da Maria, ela falava pra mim que não tinha mais informação de nada. E eu fiquei muito baqueada com isso. Até que, depois de um tempo, e eu e a Joana continuamos conversando, a Maria voltou. E a Maria começou a conversar comigo. E eu já tava confuso, eu perguntei pra ela sobre o que ela tentou fazer, e ela tava estranha, ela não falava mais comigo do jeito que era, e eu fiquei, tipo, cara, já tava ficando louca. Aí teve um dia que a Joana falou pra mim, pra eu me afastar da Maria. Porque a Maria fazia a cabeça dela e manipulava ela pra afastar nós dois, que a Maria não queria a nossa amizade. Eu não entendi o que que tava acontecendo. E eu fiquei, tipo, cara, pedi a senha do Instagram da Joana pra ver o que que as duas conversavam, e a Joana não quis me passar. Foi quando eu falei assim, gente, eu vou fazer um fake, vou começar a conversar com a Maria. E eu comecei a perceber que, muitas das vezes, o meu fake que eu tinha criado, quando conversava com a Maria, era só nos momentos em que a Joana tava online. Sabe? E eu fui ficando, tipo, cara, tá muito estranho, sabe? E eu comecei a pedir foto. Eu queria pedir foto da hora, das duas, sabe? Tipo, Maria, tá fazendo o quê? Manda uma foto de agora. Joana, tá fazendo o quê? Manda uma foto de agora. Eu comecei a fazer esse jogo com as duas, né? Quando eu comecei a fazer muita pressão na Joana, falar que tava muito estranho, que eu não tava entendendo as duas, que eu ia me afastar, que eu tava cansado, que eu não queria amizade mais, que uma ficava estranha comigo, a outra também. Uma tentou se matar e volta depois de um tempo, e a outra fala que tá manipulando pra não gostar de mim. E, tipo, eu já tava me sentindo mal, me sentindo culpado, me sentindo pra baixo. E, tipo, sem entender nada do que tava acontecendo. Foi quando a Joana não suportou a minha pressão e simplesmente confessou que ela tinha criado o fake da Maria desde o começo, com uma foto de uma garota que ela acha lindo, pra chamar minha atenção, pra começar a conversar comigo, pra jogar eu pra Joana, pra ela. Então, no fundo, no fundo, no fundo, era ela, o tempo todo. Ela mentiu. Ela mentiu sobre uma tentativa de suicídio, sobre um desaparecimento. Ela mentiu que a pessoa tava se manipulando, porque o tempo inteiro ela queria matar a personagem que ela tinha criado, chamado Maria. Ela queria tirar a vida dessa pessoa pra ficar só eu e ela. Entendeu? Mas é óbvio que não deu certo, porque eu criei um laço de amizade com a personagem Maria também. E eu fiquei muito frustrada com o que tinha acontecido. E ela ficou chorando. Até hoje, ela ainda tenta me mandar mensagem, ela cria fakes, ela tenta ver minhas coisas. Mas eu fiquei tão decepcionada, tão decepcionada com isso, que eu simplesmente bloqueei as duas. E depois disso, tive bastante dificuldade em ter relacionamento com gente de internet. Sempre quando alguém vem falar comigo, eu peço uma foto mesmo, eu quero ver quem é, eu quero uma foto de agora, eu quero saber se essa pessoa existe. porque eu me culpei bastante tempo, me senti muito frustrado, me senti um inútil, sabe? Um lixo de pessoa por não conseguir ajudar uma pessoa que tava tentando se matar e essa pessoa nem existia. Então, brincaram com o meu sentimento. Foi uma coisa que me deixou muito magoado. Uma das coisas que eu aprendi que pra mim foi mais importante de tudo é que a verdade, ela sempre aparece. Sempre. Eu sempre fui um cara justo, honesto, amigo, dado, parceiro. Eu não merecia ter colhido esse tipo de situação, viver nesse tipo de relacionamento. E deixo também um aviso pras garotas. A Joana, ela era uma garota linda, maravilhosa, do sorriso perfeito. E com certeza, eu namoraria com ela se desde o início ela tivesse aparecido e ter falado comigo. Ela não precisava ter criado um outro personagem que ela achava mais bonita que ela pra chamar minha atenção pra jogar eu pra ela. Entendeu? Então, não façam isso. Não criem fakes pra chamar a atenção de homens e no final tentar ter alguma coisa com ele. Se você gosta dele, então fale, seja você. Não crie um personagem porque quando a verdade aparecer, com certeza você vai perder uma pessoa que poderia estar com você agora. E aí, my cats? O que vocês acharam do meu hominho de hoje? Gente, eu dei uma amarradinha no cabelo, coloquei meu boné pra trás, tô tentando falar que nem homem, mas eu achei legal essa história pelo fato da falta de confiança dessa garota, né, de achar insuficiente ao ponto de criar um personagem pra chamar a atenção de um boy que ela tinha interesse, que no final esse boy também teria interesse nela. e com certeza esse não é o caminho mais legal, com certeza esse é um caminho que vai te fazer sofrer. Se você cria fake pra tentar ter algo com alguém, pode ter certeza que tem data de vencimento esse relacionamento de vocês. Ele não vai durar, entendeu? Uma hora quando a casinha cair e a verdade aparecer, a pessoa que você demonstrou ser, por mais verdadeira que foi, vai por água abaixo junto com a mentira que você contou. tudo que você falou de verdade acaba com uma mentira pra você ver o peso que uma mentira tem. Então, seja verdadeiro, seja honesto, se você tem interesse em alguém, seja você, tente falar você e se o cara não quer, amor, beijo e próximo, entendeu? Não fique insistindo em alguém que não quer você. Aí ela perdeu a oportunidade às vezes de estar com um cara legal que achava ela uma mina maneira por conta de um personagem de uma mentira bizarra que fez o cara sofrer. Ela trouxe sofrimento pra um cara. isso é muito triste. Não faça esse tipo de coisa, gente. Mas é isso. Se você também já criou fake pra fazer alguma coisa pra tentar conquistar alguém, mande sua história, deixe nos comentários o que você faria no lugar desse cara. Curta, comenta, compartilha, me mande sua história. Um beijo e até o próximo vídeo.